Ele vai ter que se dobrar e reconhecer que Deus é na tua vida Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu vou viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Senaquerime está perdendo, mas o povo de Deus está em vitória Quero conhecer mais esse Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Pega a tua mão e canta pra ele essa noite Eu quero viver algo novo É o Jesus Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo É o Jesus Segura aí meu filho Segura aí que Deus me deu um negócio Vamos fazer festa Vamos fazer festa Celebra, celebra, celebra Seu Espírito desce como fogo Seu Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Termina agora, termina agora Segura aí que você já entra com essa potência de voz Vai cantar assim lá longe Segura aí, segura Então celebra, então celebra Então celebra, então adora Então glorifica, então lenta Vai cantar, então celebra, celebra Vai cantar, então celebra Seu Espírito desce como fogo Seu Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Só quem quer viver algo novo Só quem quer viver algo novo Incendeia, incendeia Ou na baixa 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 Receba, receba, receba Eu tô com vontade de parar Vocês acreditam? Tô com vontade de parar Incendeia, incendeia Incendeia esse lugar, Jesus Quando eu sou, eu sou Desceu, desceu Desceu, desceu Desceu, desceu Deixa descer Deixa descer Deixa descer Deixa descer Deixa descer Deixa descer Projetita, celebra Glorifica Vai, 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 vai Ninguém valida Ninguém valida E esse eu sou O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta Ele está na porta Ele está na porta E esse eu sou O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta Pega, pega, pega E esse eu sou Quanto de dedo eu abro a porta Quanto de dedo eu abro a porta Qual é o som? Qual é o som? De quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Eu tenho uma notícia pra te dar Qual é o som? Qual é o som? Deus desceu na terra Deus desceu na terra Qual é o som? Qual é o som? Eu, Jesus Qual é o som? Qual é o som? De quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? De quando Deus desce na terra Ele já desceu Ele já desceu Ele já desceu Esse eu sou O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro Receba E esse eu sou O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta Meu Deus Olhará-se E verá-se A recompensa Do justo Pois que tão encarecidamente me amou Também eu glorificarei Como ei no alto pedido Porque conheceu meu nome Praga alguma Chegará à sua tenda Praga alguma Chegará à sua tenda Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu Mas tu Mas tu Mas tu Não serás Não serás Não serás Aditido Receba batido Receba renovo Receba graça Receba poder Receba 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 Envolve-me Envolve-me Senhor Envolve-me Senhor Você não vai ficar Seis 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 Atenção Decalá-baix Onde ele deve Sete Decalá-baix Eu quero ser cheio Fala-baix Eu quero ser cheio Oito Corra 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 Oito Dois Cai Cai de joelho Cai no 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 joelho Amaba Oito É que Amaba Oito É que Enche-me Deu 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 Obrigado.